Então, catando o pedido de destaque do item 11, processo 48.500.64.15.2012.24. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do Auto de Infração nº 6, de 2014, da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de ações estabelecidas na legislação, no contrato de concessão, nos procedimentos de rede e nas instruções de operações vigentes. O diretor relator, doutor José Giroza, informa o que há pedido de sustentação oral. Trato-se de recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas em face do Auto de Infração nº 6, de 2014, da S.F.E., em razão do desligamento ocorrido no S.I.M. e no dia 26 de 10 de 2012. E esse desligamento teve origem na chave seccionadora de isolação do Banco de Capacitores Série da L.T. Colinas-Imperatriz, circuito 2, em 500 KV, da Taesa, na subestação Colinas. Esse desligamento provocou a separação do Sistema Interligado Nacional em três grandes ilhas formadas pela região Nordeste, em colapso total no atendimento das cargas. Norte, com desligamento parcial de cerca de 80% da sua carga, e Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que restou praticamente íntegra. Foram interrompidos cargos da ordem de 13 mil MW do Sistema Interligado Nacional nas regiões no dia 26 de 10 de 2012. E a SFR realizou fiscalização em FURN no dia 13 de 2012, com o objetivo de verificar as causas e consequências desse desligamento. E dessa ação resultou duas não conformidades encaminhadas pelo meio do relatório número 34 de 2013, parte integrante do termo de notificação número 36. E em 1º de abril, FURNAS protocolou sua manifestação tempestivamente sobre o objeto do relatório. Em 21 de janeiro de 2014, a SFR emitiu o alto de infração número 6 de 2014, recebido por FURNAS em 24 de janeiro de 2014, em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas por FURNAS, em relação às não conformidades N1 e N2, no valor de R$ 554.285,84, enquadrando a infração no inciso 14 do artigo 6º, por descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais. Em 5 de fevereiro de 2014, o recurso administrativo foi protocolado tempestivamente nessa agência, em que FURNAS requer a sua revogação do AI e caso não seja atendida a redução da penalidade imposta, alegando que a notificação por parte da CFR é indevida, desarrazoável e desproporcional e que não houve qualquer infração cometida que a justifique. Em 22 de nove de 14, a SFA analisou o recurso administrativo, oportunidade que manteve a penalidade. Em 29 de setembro de 14, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Então, existe um pedido de sustentação oral, será feito pelos senhores Ramon Rodrigues Vieira Carvalho e Marcelo Boixá Rocha, ambos de FURNAS Centrais Elétricas. Primeira apresentação, por favor. Bom dia, senhores. Alegra essa agência que FURNAS Centrais Elétricas disponibilizou seu equipamento, no caso a linha Serra da Mesa Grupo e Circuito 1, de forma precoce, e ainda que houve falha no nosso sistema de supervisão, do qual não percebemos um bloqueio, e essa suposta falha de supervisão, então, é o pilar que sustenta a alegação da agência de que liberamos a linha de forma precoce. Aqui eu tenho o diagrama unifilar de Serra da Mesa, e eu queria só chamar a atenção aqui para a numeração desses dois disjuntores, 9812 e 9822, que são os disjuntores da linha Serra da Mesa Grupo e Circuito 1, em Serra da Mesa. Nesse outro slide, eu tenho aqui o diagrama unifilar de Grupo e, dos quais eu destaco os disjuntores aqui, o 9574 e o 9564, que são os disjuntores dessa mesma linha no terminal de Grupo. Pois bem, aqui eu tenho um retrato da situação no momento da perturbação. Então, aqui um pouco antes, eu tenho as tensões normais, e aqui embaixo eu tenho o estado digital desses disjuntores, aberto ou fechado. À meia-noite 14, houve a ocorrência, e na perturbação, houve então a abertura dos terminais dessa linha em Grupo, e eu demonstro aqui que essa linha permaneceu energizada pelo terminal de Serra da Mesa, ou seja, que eu tenho tensão nela até meia-noite 54. À meia-noite 54, então, houve sim a atuação dos bloqueios, desligando o terminal dessa linha em Serra da Mesa e desenergizando a linha. Pois bem, esses bloqueios 86STT e MTT, ele necessariamente desliga os dois terminais da linha. Ou seja, resta comprovado que esses bloqueios não atuaram antes de meia-noite 54. Se eles não atuaram antes de meia-noite 54, não houve falha na minha supervisão, porque à meia-noite 54, há o registro desse bloqueio no meu sistema supervisório. Ainda assim, como a linha permaneceu energizada, e se eu tenho um equipamento energizado, não há o que se falar em impedimento desse equipamento. Então, entendemos também que dizer que liberamos precocemente esse equipamento não é factível, tendo em vista que o equipamento estava energizado e, portanto, não há por que impedi-lo. Ainda gostaria de ressaltar que a subestação de Gurupi é telecomandada e a gente tem então possibilidade de telecomandá-la tanto pela usina de Serra da Mesa quanto pelo centro de controle em Tumbiara. E dispomos de todas as informações dessa instalação em Serra da Mesa e no centro de operação suficientes para a tomada de decisão. Portanto, o FUNA solicita que seja revista a penalidade e cancelada as infrações, as não conformidades. Bom dia, senhores diretores. Uma questão que, além das questões técnicas que foram expostas agora, é a base de cálculo utilizada para o cúmputo da penalidade. Em que pese o disposto no parágrafo 1º do artigo 14 da Resolução Normativa 63, determinar que a aplicação do valor da multa seja sobre o valor do faturamento global, o FURUS entende que a penalidade se revela excessivamente onerosa. Razão pela qual se requer reconsideração por parte dessa agência no sentido de que a multa, caso seja mantida, incida tão somente sobre a receita da transmissão, tendo em vista ser dessa natureza o objeto da fiscalização. Aliás, essa agência já decidiu nesse sentido em vários casos semelhantes. Enfim, o que se almeja é apenas a estrita observância aos princípios condicionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na verdade, eu fiquei um pouco preocupado agora com essa colocação técnica de que o equipamento estava ligado ao longo desse período todo. É isso mesmo? Eu queria perguntar para a fiscalização. Eles constataram esse ponto. Doutor Jorosa, a fiscalização constatou que entre o período da ocorrência e o momento em que o ONS solicitou que Furnas religasse a linha, não havia nenhum tipo de alarme no sistema supervisório, nem comunicação de Furnas com os operadores que comprovassem em que eles teriam feito a checagem com relação ao impedimento que depois surgiu. Essa foi a observação da fiscalização. A minha dúvida só foi em função do que foi apresentado, inclusive pelo osciloscópio, é que essa linha estava ligada. Se ela foi desligada só no final e depois religada, eu acho que não tinha impedimento nenhum. Não sei se... Estou fazendo uma análise bem em função do que foi apresentado aqui, não é isso? Não, a linha não... Ela foi desligada no momento da ocorrência. Não, aqui pelo osciloscópio ela está ligada. É, não... Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar de pauta, porque eu fiquei com uma dúvida muito grande nesse aspecto e eu gostaria que a Furnas me permitisse eu ficar com essa apresentação para eu poder dar uma olhada. Ok? Ok. Então tá, retirada de pauta. Retirado então o processo de pauta. Próximo.